Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A receita de hoje é super simples, muito, muito fácil de se preparar. Esse delicioso mousse de limão, olha só que delícia, super simples e vai apenas três ingredientes. Olha só a consistência desse mousse. Fica super cremoso, olha só a consistência desse mousse. Então antes de eu mostrar para vocês os ingredientes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo. Ativa o sino aí para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você gostar, deixa seu like e se puder, compartilhe também a receitinha com os amigos. Então bora lá conferir os ingredientes. Bom pessoal, nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e um pacote de suco no sabor de limão. Pode ser da marca da preferência de vocês. Bom pessoal, então eu vou começar colocando aqui os meus ingredientes aqui no liquidificador. Mas se você preferir, pode estar misturando a mão aí também, que dá super certo. Então eu vou começar colocando o creme de leite. Então agora eu venho com o leite condensado. E vou colocar o suco, todo o pacotinho aqui. Muito simples essa sobremesa, né? E fica super saborosa. Então agora eu vou levar aqui para bater por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos. Bom pessoal, coloquei aqui nesse refratário, olha só. Agora eu vou colocar aqui umas raspas de limão por cima, mas é opcional. Bom, olha só. Aqui o nosso mousse está pronto. Então agora eu vou levar ele para gelar em torno de 1 a 2 horas. Depois volto aqui para mostrar a consistência para vocês. Bom pessoal, aqui o nosso mousse já está super geladinho. Olha só que lindo. Vou mostrar para vocês a consistência que esse mousse fica. Olha só. Que delícia. Fica super consistente. Ele fica bem gostoso mesmo. Se você não gosta do mousse tão consistente assim, você pode estar colocando duas caixinhas de creme de leite. Olha só. Então se vocês gostaram de conferir essa receitinha, super fácil, muito simples de fazer. Não esqueça de deixar o seu like. E se você puder, compartilhe também com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.